Seguinte, hoje a gente tá aqui com a Julie, e a pedido de um inscrito, eu preciso ser detectado pelo velho todas as vezes que ele gritar, independente de onde eu esteja. Enfim, pontos de toughness, pontos de proficiência, choose flight, bomb squad, slippery, essa aqui é a minha skill tree, e é basicamente isso. Bora pras partidas. Vambora, slaughterhouse, e hoje a gente tá aqui pra ser detectado pelo voo todas as vezes que ele gritar, assim. Então, a gente tá fudido. Tá, a gente tem booba, a gente tem booba, a gente tem sissy, a gente tem nancy. Ah, meu Deus. Já me deu ansiedade. Posso parar de jogar? Deve ter uma caixinha aqui na frente. Yes. Peguei. Pronto. Gente, o foda dessa... Ai, tem alguém aqui. O foda desse mapa é que eu real não sei o que eu faço, tá ligado? Antes era só válvula. Agora a válvula foi nerfada e tá lá em cima, então... Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. O velho gritou uma vez porque abriram a porta. Então eu vou subir aqui. Acho que eu vou tentar a bateria, gente. Será? Uma dúvida aqui, ó. Uma dúvida aqui. Vou só pegar mais uma bagulha desse. Peguei. Ai, o velho vai gritar de novo. Oi, querido. Sobe. Desce. Meu Deus. Meu Deus. A Nancy tá aqui. A Cici tá ali. Meu Deus. Apenas meu Deus. Ainda bem que nenhuma delas vem atrás de mim. E o Sonic se fodeu ali. Haha. Eu vou subir. Temos... Ah, o Sonic ainda tá vivo. Pelo que parece. Ai, meu Deus. O Bubba tá aqui. Aqui aonde? Acho que ele tá ali. Meu Deus. Cadê ele? Eu não tô vendo. Eu só tô ouvindo. Ah, já sei onde ele tá. Tá ali. Tá, já vi. Eu preciso daquela porta. Ai, Cici. Ok, Bubba tá ali. A Cici tá... Tá ali. Ok. Então... Filha da puta galinha desgraçada. Não, para. Para, galinha. Por favor, pare. Para imediatamente. Galinha, caralho. Para, porra. Pior que ela não vai parar, né, mano? É isso que é foda. E tá difícil pra porra abrir esse cadeado aqui. O que aconteceu? Porquê do velho? Pronto. Ah, ainda bem que ninguém me viu. Para, porra. Já passei, caralho. Já tá pra caralho essa galinha do cacete. Deixa eu ver. Ah, que legal. Que divertido. Ah, que diversão. Ai, eu me divirto muito com os desafios que vocês me trazem, gente. É uma coisa de louco mesmo. Uma coisa de louco. Tem muito alguém aqui. Tem muito alguém aqui. É o buba. Ele foi ver aquela porta. Calma, será que eu consigo? Mais uma só? Consegui, consegui. Ai, 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 ai. Eu abri a porra do chat, mano. Vai tomar no cu. Que ódio que eu tenho. Que ódio que eu tenho. Passar pra cá. Eu acho que eu vou abrir essa porta aqui também, ó. Nossa senhora. Olha como tá doendo. Nossa. Tá demorando muito, tá ligado? Eles são muito com o perco do velho. Tão fudido. Eu acho que eu vou precisar fazer o fusível. O buba tirou toda a minha vida, mano. Eu não... Não quero mais brincar com ele, não. Não quero mais brincar com ele mesmo. Ai, não tem fusível aqui. Legal. Não tem nem válvula aqui, mano. Alguém pegou essa porra. Ixi, ela me viu? Ela me viu muito. Ela me viu muito. Passo aqui. Ela me procurando. Ela me procurando. Alguém ia tentar... Eu acho que alguém já colocou o fusível ali. Será? É. Minha hora de vazar. Minha deixa. Já sei. Toma. Toma no seu cu. Rapidinho. Toma no seu cu. Bonitinho. Vamos descer pra pegar uma curinha. Eu dei a facada no velho. Porque tá muito difícil pra destrancar as portas, mano. Muito complicado pra destrancar as porra das portas, mano. O Sonic tá ali se fudendo por mim. Ah, que bom. Vai fundo. Aqui tem cura. Eu vou subir. Não, não é o Sonic que tá se fudendo por mim. Quem é? É o Danny. Tá. Vou pegar mais essa cura aqui. Vou usar também. Será que tem alguém guardando... Oi? Calma. Fica aqui, rapidão. Acho que o Bubba vai ver a válvula. A válvula é minha bunda. Ele vai ver... A bateria. Isso. Vai lá, Bubba. Vai lá. Pode ir lá. Ela tá alimentando o velho. Talvez agora sejam minhas chances. Corre, puta. Corre, puta. Foda-se. Calma, 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 calma. Foi? Velho me detectou, gente. Velho me detectou. Foda-se. O desafio ainda tá em pé. Desce nessa porra. Vai, vai, vai. Nossa, a Connie escapou por onde? Eu acho que ela foi pela bateria. Abriu pra essa vagabunda, ela foi embora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É aqui, é aqui. Eu chego. Eu chego. Eu chego. Eu chego. Passa. Ai. Ai, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha. Eu vazei. Ai, que tesão. Que tesão. Vamos de próxima. Vamos embora. Segundo o mapinha da casinha. E essa aqui eu tenho medo de não sobreviver. Porque esse mapa é bem... É bem tenso. Já vou pegar aqui, né? Prontinho. Oi, querido, Danny. Sai da minha frente. Pronto, abri. Eu vou abrir essa aqui também. Porque... Essa passagem aqui é muito, muito, muito forte. Vou abrir essa aqui também. Ih, buba. Ai, ele tá quebrando as passagenzinhas. Passa pra cá, ó. Foda-se. Ah, não é aqui aquela porra daquela porta. Tá, eu vou passar pra cá, então. E é nessa reta aqui a porta. Eu sempre confundo os lados, mano. Não é aqui também. Eu confundi mais uma vez. Legal. Que diversão. Não é só vagabunda. É aqui, ó. Vai detectar. Graças a Deus. Vai. Alguém já acordou, velho. Grita logo, porra. Grita logo que eu quero abrir essa porra dessa porta. Grita logo, vai. Obrigado. Já detectou, né? Posso parar. Obrigado. Gente, eu não sei o que eu faço nessa... Nesse mapa. Talvez fusível? De novo, caralho. Tá, vem pra cá. Ai, ai. Como eu gosto de andar. Como eu gosto de ser detectado por um velho senhor. Pronto. Passa aqui. Eu vou destrancar essa porta aqui. Tá destrancada já. Eu vou subir mesmo. Foda-se. Será que eu subo? Nancy. Tu pode se mexer. Obrigado. Sou infeliz ali, ó. Sobe. Sobe não. Quer dizer, sai de perto de mim. Eu só quero que você saia de perto de mim. Isso, vai lá. Vai lá. Sobe. Aqui tem um fusível. Opa, quase caí na trap. Enfim, deixa eu pegar primeiro o fusível em si. Pra depois eu desativar a trap. Pra eles não serem notificados. E acabarem subindo aqui antes da hora. Eu acho que o Bubba tá aqui em cima. Tu não veio aqui não, né, Leland? Tu não veio aqui não, né? Seus fila da puta. Meu Deus, que ódio, cara. Que ódio, cara. Sai de perto de mim, todo mundo. Eu não quero ninguém perto de mim, não, nessa porra. Tá, eu acho que tá de boa. Por favor, sai da minha frente. Tá, calma. Ninguém aqui. Abre essa porra. Pega esse caralho. Vamos. Vamos, 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 vamos. O Danny morreu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, Leland. Ah, não. Leland, me perdoa. Pronto. Oi. Oi, querido. Toma, puto. Ah, 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 ah. Não, porra, era pra desativar a porra da trap, isso inútil. Você tá com o Bomb Squad pra quê, caralho? Nossa, mas é uma inútil. Cara, como é que pode? Como é que pode? Eu vou descer. Que ódio que eu tenho, cara. Fecha essa porra. Vai tomar no seu cu, Nancy. Quero ver se me pega aqui, ó. Me pega aqui, sua vagabunda. Não vem, né? Não consegue passar, tá muito inchada. Tá, eu vou subir de novo pro fusível. Que foda que eu não sabia que o Hitfarker tava vendo naquela direção. Eu preciso de cura. Ali. Ah, sim. Eu encostei, sim. Tá bom. O negócio nem se mexeu. Não, tá bom. Tudo bem. Passa até devagar aqui nessa porra. Passa de novo. Abre essa porra. Vamos subir, vamos subir pro fusível. Por favor, senhor de idade, não grite. Ai, o velho tá... Ele tá alimentando o velho. Ele tá alimentando o velho. Ele tá alimentando o velho. Não, não vaza isso, sir. Passa pra cá. Eu não vou nem mostrar que eu tô tentando fazer a válvula. Fusível, porra. Sempre confundo. Calma. Caralho. O Hitfarker tá ali. Ai, caralho. Ele vai quebrar a porra do negócio. Nem fudendo. Nem fudendo que ele vai quebrar a porra do negócio. Oi, Liland. Desculpa de novo. Te incomodar. Oi, querido. Vou morrer. Vou morrer. Vou muito morrer. Vou muito morrer. Opa, fofa. Passa pra cá. Me fude gostoso. Não vi a porra da trap. Morre. Ai, a cada desafio, gente. Eu odeio vocês tanto assim. Eu odeio tanto. Vamos de próxima. Terceiro. Agora a gente tá no Gas Station. Contra Kuki, Bubba e Hitchhiker. É muito engraçado que todo mundo reclamava de Bubba. Antes dele não ser obrigatório. Agora, meus amores. Você me desculpa, Ana. Você me desculpa. Não era essa a minha intenção. Enfim, como eu tava falando, todo mundo reclamava de Bubba. Agora que ele não é mais obrigatório, o povo continuou pegando ele. Não entendo vocês, gente. Eu juro que eu não entendo. Desculpa, Ana. De verdade. Ó quem vem. Ó quem vem. Pegar faz barulho mesmo. Foda-se. Solta. Não dá mais tempo. Duvido, Bubba, se eu me pegar aqui, ó. Não vem, né? Não é homem suficiente. Não é homem suficiente. Quebra tudo. Isso. Acordei o velho mesmo, gente. Não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Só que... Não quero destrancar aquela porta. Vou destrancar isso aqui. Destrancada. Vou até abrir, na verdade. Mas eu não vou subir ainda, não. Só ganhar meu pontinho. Deixa eu ver se destrancaram isso aqui. Não destrancaram, tá? Então eu abro. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Corre, Julie. Corre, Julie, puta. Corre, Julie, puta. Passei? Me pega aqui, Bubba. Duvido. Eita, como é besta. Eita, como é besta. Tá. Pronto, vamos pegar mais uma. Alguém caiu que nem bosta aqui do meu lado. Eu vou subir, mano. Foi a Ana. Oi, queridos. Eu vou subir logo. O foda aqui não parece que ninguém destrancou a porta, tá ligado? Parece que destrancaram uma porta e todo mundo subiu pela mesma porta. Isso não pode acontecer, galera. Vocês não aprendem? As portas do basement precisam estar destrancadas. Todas. Todas. Vou pegar isso aqui. Quem desconectou? Isso! Não! Por que todo mundo desconectou? Só um tava bom. Eu vou embora antes que... Antes que me fodam. Antes que todo mundo desconecte. E eu não consigo usar essa partida. Vai, 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 vai. Ai, que pena que o velho não vai gritar nessa partida. Que pena, né? Poxa. Queria tanto, meu. Cê é tão lindo, velho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, meu. Pode me ouvir. Eu vou te dar meus pontinhos. Vou te dar meus pontinhos. Ah, tá tudo aberto aqui já. Ah, eu queria destrancar algumas coisas, gente. Pra ganhar meus pontos. Tudo destrancado, gente. Ele deu a partida na minha mão, assim. Eu vou fazer o gerador. Gerador não. Fusível. Aqui, senhor. Com licença. Ai, caralho! Me ajuda aqui, velho. Caralho, de graça, gente. Levei. Obrigado, viu, senhor? Posso te dar uma portada? Não? Tá bom. Não vou abusar também, né? Não vou abusar também. Eu vou ganhar meus pontinhos aqui. Fazer minhas coisas. Tá aqui o fusível? Sim. Só tive meu poder pra ganhar ponto, gente. Bota aqui. Foi. Nice. Agora eu quero a... A bateria? Não. Qual o nome daquela porra? Aqui. Essa porra aqui, ó. Válvula. Lembrei. Gente, eu confundo muito fusível e válvula. Fazer, né? Pra ganhar meus pontos. Danny, sai dessa porra. Não, 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 Danny. É minha, é minha, é minha, cara. É minha, cara. Você é muito fodido. Abri. Obrigado, eu só criei pontos. Tem mais alguma saída pra abrir? Eu acho que não, né? Dá facada no velho, mano. Onde é que eu acho faca? Será? Aqui? Na casa deve ter. Ah! Ah, não. Eu vou te trancar essa porra. Ninguém mandou você botar cadeado ali. Ninguém mandou eu botar cadeado ali. Eu vou te trancar essa porra. Eu não sou otário. Quero ponto. Filha da puta! Nossa, Danny. Como eu odeio você, cara. Juro. Tu é muito fominha, cara. Tu é muito fominha, irmão. Vai tomar no seu cu. Eu quero faca. Abriu ali. Faca, faca, faca. Nada. Pô, cadê as facas dessas porra? Curar. Deixa eu curar. Não é isso, gente. Foda-se. Eu vou embora, mano. Deixa eu vazar. Enfim, gente. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De ser detectado pelo velho. A culpa não é minha. Que essa última partida foi desse jeito. A culpa não é minha. Enfim, beijão e até a próxima.